Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o sol se espalha na pele fazendo zoar Se o ritmo é que te bate, que bate com emoção Te abraço, te rosco, te prego, te santo, então A fruta é madurida, a árvore não vai cair A roupa louca, um grito que é bom repetir São cinco elementos lá no galão do coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Te sinto por dentro, te levo na palada a mão Te toco no centro de abruteção Brincando comigo, aberto, sem medo de prazer Para de dia, a boca, de bebê É mesmo um luxo, é lógico, é sensual É doce, pecador, melhor do que o original São briga e elementos lá no galão do coração E o amor é a alma, o amor é a paixão Ei, ei o'é'ho Ei o'é'ho Ei o'é'ho Ei o'é'ho Ei o'é'ho Ei o'é'ho É soma outman Oh, oh, oh Oh, oh, oh